A influenciadora digital e espeoa do reality show A Fazenda aqui da Record, Lisiane Gutierrez, teve a casa invadida por três criminosos. Durante o roubo, houve uma atitude, foi flagrada uma atitude cruel. Um dos integrantes dessa quadrilha, que entrou na casa dela, jogou um spray de pimenta nos olhos da cachorrinha de estimação que estava ali pela escada. O sujeito não teve dó do bichinho, talvez tenha ficado com medo dela morder, né? O grande, uma fera desse tamanho aí, né, Jorge? Dá uma olhada na cadelinha, agora corre o risco de ficar cega por causa desse jato de spray de pimenta arremessado pelo criminoso, pelo ladrão que infadiu a casa da influenciadora. O prejuízo dela foi de mais de 250 mil reais. Acompanha comigo essa história. No vídeo é possível ver com detalhes como ficou o closet de Lisiane Gutierrez depois da invasão. Os criminosos reviraram gavetas, sacolas e caixas, deixando vários itens espalhados pelo quarto. Segundo a espeoa de A Fazenda, os bandidos levaram várias bolsas de grife, além de joias. Eles botaram o edredom que estava na minha cama, vocês podem até ver quando eles saem, eles estão carregando o edredom com as coisas dentro. Eles colocaram o edredom e começaram a jogar as minhas bolsas dentro. A influenciadora conta que os bens perdidos são importantes, mas o que mais a deixou abalada foi a crueldade feita com a cachorrinha dela. Mesmo sem esboçar qualquer perigo durante o roubo, um dos ladrões jogou spray de pimenta em direção aos olhos do animal. De bens materiais foram mais ou menos, até agora, 55 mil dólares. Eu não consegui chorar ainda por causa disso, porque a minha preocupação é ela. Se você ver o vídeo, quando eles entram, eles correm, porque sempre quando eu corro de casa, ela corre atrás de mim, acho que eu estou brincando. Ela está correndo atrás deles e eles jogam spray nela. Então, isso para mim é a biótipo de tudo, sabe? A Cadelinha tem oito anos de idade e sempre foi a grande companheira de Lisiane. Até então, nunca tinha apresentado nenhum problema de saúde. Mas agora, por causa do spray de pimenta, teve uma lesão na córnea, uma úlcera que pode causar cegueira. Enquanto cuida da melhor amiga, Lisiane tenta se recuperar do trauma. Os meus bens materiais, eu corro atrás, sabe? Não foi fácil de conseguir tudo que eu tenho, mas eu corro atrás. Agora, vê o meu cachorro, que é a minha vida. Ela viaja comigo. Se você ver minhas fotos, tudo, ela está comigo sempre. Vê o meu cachorro passando por aquela atapação, isso para mim é o que me dói, é o que me conrói o coração. Em quatro minutos, o trio fez a limpa. Os criminosos reviraram todo o quarto da influenciadora, que acompanhou o assalto em tempo real pelo celular. Ela estava na academia quando viu que a casa tinha sido invadida. A residência da Lisiane fica em uma área nobre, em um condomínio fechado na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. Mas o local não tem segurança nos portões. De acordo com a espioa, o prejuízo do roubo foi de 50 mil dólares, o equivalente a 250 mil reais em objetos. Os bandidos sabiam bem o que queriam. Foram direto para o closet da influenciadora, onde ela guardava as joias, roupas, sapatos, bolsas e malas de grife. Eles saíram de lá com um dos edredons da espioa lotado de objetos roubados. Apesar da ação ter sido muito rápida, Lisiane diz que o grupo já estava rondando a casa dela há cerca de 30 minutos antes. A influenciadora acredita que alguém relativamente próximo a ela possa ter repassado informações privilegiadas para os ladrões. O detetive, ele acha, ou é alguém que me conhece, ou é alguém que me segue nas redes sociais por muito tempo. Porque quando eles entram, eles vão direto. Eles ficaram quatro minutos na minha casa, quatro minutos. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles ficaram quatro minutos na minha casa, quatro minutos na minha casa.